Olá, eu sou Renato Redo, Armazém da Gravura, e eu vou apresentar para vocês um produto muito divertido, uma novidade que chegou, que é a placa de gel para monotipia da GeliArts. A monotipia, a gente sabe, é um parente da gravura, mas ela é um parente que, diferente da gravura, tem muita flexibilidade. É só você desenhar na placa e depois fazer uma impressão direta. A placa de gel da GeliArts vem dentro dessa embalagem, bem resistente, e eu até recomendo que você abra cortando por baixo, que aí você pode depois reaproveitar sempre para guardar. Ela vem sempre com esse panfleto, dando algumas instruções de uso, a gente manda uma versão traduzida dele também, e aqui tem rapidamente o que a gente vai fazer. e a própria placa, aqui está ela. E olha como ela é flexível, que coisa legal, ela é macia. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um papel branco, sulfite, e pôr embaixo da placa, agora, na hora do trabalho, só para ficar mais fácil de visualizar. O que eu vou fazer primeiro é abrir aqui a tinta para fazer a monotipia do jeito mais tradicional que tem. Essa tinta é a tinta Caligo, para estilo. Ela já vem pronta, eu não preciso adicionar nenhum produto nela. E aí, com cuidado, olha que maravilha, a gente vai tintar. Você pode usar um cotonete, eu tenho aqui um pouquinho de água, eu vou molhar ele só para ele limpar um pouquinho melhor. Vamos desenhar, vamos ver, ó, tá vendo? Conforme a gente vai desenhando, a tinta sai da placa e vem para o cotonete, e aí ele começa a abrir aqui, aqui, as formas. Vou fazer uma forma bem grande. Então, eu vou molhar esse cotonete e vou fazer aqui, fiz uma espécie de uma lua. Você vê que aparece o fundo e vai ficar a cor do papel. Vamos experimentar a usar um pouco agora essas aqui, que são os pentes que eles fazem para a gente desenhar. Então, eu vou passar primeiro aqui, ó. Pronto. Vamos deixar assim. E agora eu vou tirar ele daqui, tá? E vou pegar um registro, que eu já fiz, que eu já fiz, e vou colocar ele no meu registro. E vamos imprimir uma cópia. Estou usando o Bahrein para imprimir, porque não precisa de muita pressão. Às vezes, só a pressão da mão já é o suficiente. E aqui está a nossa imagem. Agora eu já fiz a minha impressão e quero fazer outro trabalho. Olha como é fácil de limpar a placa para começar tudo de novo. A primeira coisa que eu tenho que fazer para limpar é tirar do meu registro. Posso apoiar diretamente na mesa de vidro. E aí eu vou pegar aqui, eu tenho água. Vou borrifar um pouquinho de água. Posso usar também o álcool. Pegar a estopa e vou limpar. A água está diluindo essa tinta, porque ela é feita de óleo, mas é um óleo lavável em água. A placa aqui já está prontinha. Isso que é legal a praticidade de trabalhar com esses dois. Se quiser, pode fazer essa limpeza de uma forma ainda mais fácil. Leva na pia. Coloca a placa embaixo da torneira e vai limpando só com detergente neutro e água. Se a tinta grudar em algum ponto, você pode usar uma esponja de lava-louça. O lado macio dela, com muito cuidado, mão muito leve, para não riscar a placa, para deixar ela pronta para a outra. E agora eu vou fazer diferente. Em vez de eu pintar ela inteira de preto e depois tirar, eu vou pôr um pouquinho de tinta magenta aqui. Eu vou pegar a tinta e pôr na placa. Porque eu não posso usar nada que seja perfurante na minha placa. Aí eu estrago a placa. Vamos colocar mais uma cor. Vamos pôr um pouquinho de amarelo. Obedecendo aqui o registro, vou pegar a nossa outra impressão e vou fazer uma segunda cor. Olha lá. Então agora aqui que tinha um espaço em branco, por exemplo, a gente colocou a cor e fez já uma segunda camada. Agora eu vou limpar a placa, que é rápido, e vou fazer uma coisa bem diferente. Eu vou usar a tinta gráfica com pincel. E aí eu tenho dois pincéis. Eu vou usar esse aqui, que será da mais dura. Então eu consigo pegar com ele e vamos desenhar. Eu posso também usar o pincel mais macio. Vamos ver como ele se comporta. Ah, você poderia fazer isso com rolo. É, eu poderia fazer com rolo. Mas aqui eu tenho também o efeito da pincelada, que vai aparecer na obra final. Então, eu peguei aqui um plástico bolha e vou colocar ele aqui e vamos puxar. Ficou até marcado aqui. Além disso, eu também posso fazer o seguinte. Eu peguei aqui um papel e recortei nesse formato e fiz uma máscara. E aí eu posso, por exemplo, grudar ele aqui. Então a primeira coisa que a gente vê é como a máscara marcou bem. Fica muito legal. Sabe o plástico bolha? Também deixou aqui, dá para ver um pouco do impacto dele. Dá para ver aqui que marcou a textura. Se você quiser, até a graça da monotipia, como eu tenho esse aqui, vamos até experimentar simplesmente. Posso colocar ele aqui. Olha lá que bacana. Nada se perde, né? Em todo esse trabalho, eu usei sempre as tintas Caligo para xilogravura. Na minha opinião, elas fazem a melhor combinação com a placa de gel da Geliartes. Por quê? Primeiro, por serem tintas gráficas, elas têm um tempo de secagem bem lento. Isso dá calma para o artista trabalhar e criar. Além disso, elas estão disponíveis, como vocês podem ver aqui, num monte de cores. E essas cores são formuladas com pigmentos de altíssima qualidade. Isso significa maior resistência à luz, maior resistência ao tempo. E principalmente, que por terem base de óleo, mas serem laváveis em água, é rápido, é prático. Mas é lógico que elas não são a única opção. Você também pode usar as tintas acrílicas para tela mesmo, ou se preferir, tinta guache. É possível usar tinta óleo para tela e tinta gráfica tradicional. A principal recomendação para todas essas tintas é sempre a mesma. Não deixe a tinta, qualquer que seja, secar na sua placa. Depois que a gente usa essa placa, fica pensando. Como é possível que tenha demorado tanto para alguém desenvolver um produto tão prático, fácil e divertido? Isso porque trabalhar com as jelly plates é fácil, mas criá-las, nem tanto. Duas mulheres nos Estados Unidos, apaixonadas por monotipia, resolveram criar uma alternativa que estivesse sempre pronta para trabalhar, fosse prática, sustentável e atóxica. Se uniram e criaram as jelly plates. O Armazém da Gravura está trazendo estas placas para você ter mais uma forma de trabalhar a sua criatividade. Experimente. Eu aposto que você vai se divertir muito com elas. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe seu comentário, sua crítica, sua sugestão para os próximos vídeos que a gente faz. E não deixe de visitar o nosso site, armazendagravura.com.br Muito obrigado!